Na tarde deste sábado, policiais militares do BPFROM, o batalhão de polícia de fronteira, estavam patrulhando a BR-277 na cidade de São Miguel do Iguaçu, durante a Operação Horus, quando abordaram um ônibus de transporte intermunicipal. No computador portátil, no notebook de um passageiro de 44 anos que é morador de Curitiba, foram encontradas 109 munições de vários calibres. O passageiro foi detido e encaminhado com um material apreendido para a Delegacia da Polícia Civil de São Miguel do Iguaçu. As informações são do Portal Nova Santa Rosa. Há seis anos com você, sempre ligado.